Só o amor pode nos proporcionar a oportunidade de falar depois desta festa espiritual a que estamos participando, não só na terra, mas no mundo dos espíritos que homenageiam Kardec. Só mesmo o amor cuja semente plantada nas nossas almas pode nos sustentar o equilíbrio emocional. Vivendo num mundo de provações, de dificuldades, de desencantos, os amigos espirituais proporcionam momentos de espiritualidade superior, de convívio com os mentores, com aqueles que amam a Deus, a Jesus e através da luz do espiritismo que Kardec acendeu para a humanidade, nós vamos gradativamente, embora os nossos limites, entendendo Jesus em espírito e verdade. Sem a luz da doutrina espírita, nós continuaríamos sem entender o Cristo, sem compreender a sua grandeza, sem conseguir sentir o seu amor por nós. E a doutrina espírita vem clareando nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, esta orientação espiritual que nos faz a todos crescer para o bem. Vencendo as dificuldades naturais do mundo de provas e desencantos. porque a humanidade não abraçou o cristianismo. A luz da doutrina espírita favorece o nosso entendimento. Só mesmo com a doutrina espírita você entender o porquê daquela alma luminar presa num calvário de mágoas, de desencantos, de desilusão, de desorientação, de maldade. E aquela alma venceu aquele momento difícil para continuar vivendo o amor divino para o qual lhe desceu a terra. Ele, o Espírito Eterno. Se não fora a grandeza daquela alma, o poder de amor daquele espírito que recebeu o nome de Jesus, o que seria de nós? Continuaríamos sofrendo o poder do materialismo, da ignorância, da desilusão que toma conta do nosso planeta. Pela falta de humildade e de luz espiritual da nossa gente, do nosso povo. E muito será pedido a quem já viu esta luz. E ela clareia o nosso mundo íntimo. A espiritualidade participa deste pequeno trabalho de grande valor espiritual para o nosso crescimento junto a Deus, para a paz da nossa cidade e do nosso Brasil. Momento de simplicidade com um pequeno número de encarnados, atraindo um grande número de desencarnados que valorizam o trabalho de Kardec e o homenageia nos planos espirituais, aproveitando as vibrações que partem da terra, deste pequeno cantinho, deste pequeno pedacinho pedacinho de terra esquecido da nossa cidade. E o que seria do ser humano se não fosse a visão espiritual que a doutrina desperta no ser humano? A venda que a doutrina tira, que vinha impedindo o nosso contato com estes mentores, amigos, que nos tiram do leito de dor e de sofrimento, que nos abraçam nas horas difíceis e enxugam as lágrimas que lavam o nosso rosto na hora que a humanidade nos abandona e nos joga as flechas da maldade e do desencanto. O que seria do ser humano se a espiritualidade superior não abraçasse a humanidade como vem fazendo? ajudando o povo a sair dos momentos difíceis e o povo não entende que a mão de Deus está por sobre ela e a humanidade continua distraída com as ilusões do mundo. Todos nós sabemos que temos deveres com o corpo físico, tudo de bom que você recebe é mensagem do céu que chega até você. É preciso que eduquemos as nossas almas a viverem no corpo físico, mas com a sua eternidade abençoada pelo Criador e Pai, que vem nos falando ao sentimento. É preciso que nós todos ofereçamos a Jesus, a Deus, um momentinho de silêncio íntimo no cantinho mais simples do nosso lar, para falarmos com a espiritualidade e dela receber as orientações. Como nós sofremos? Como o povo sofre por desconhecer este canal de comunicação com o Pai Criador que não nos abandona? Salve Allan Kardec, que codificou a mensagem de um Consolador anunciado por Jesus. Eu vou ao meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. E a humanidade nada entendeu da mensagem sublime de Jesus. E ele enviou então o seu auxiliar para que ele codificasse a sua mensagem. Para que ela saísse do abstrato e se formalizasse, tomasse forma física para quem tivesse olhos de ver. É mais fácil você ouvir a espiritualidade do que ver a espiritualidade. Por isto, a doutrina espírita tirou a venda que vinha nos impedindo a ver a espiritualidade superior. Mas você pode ouvir. Você pode ouvir a espiritualidade. Deus lhe deu tudo, todos os poderes espirituais, todos os talentos como prova da divina paternidade. Uma coisa ficou para nós construirmos ou darmos vida. É a fé. A fé é construção sua. Ela pede o estudo da doutrina espírita. A sua atenção às lições espirituais de cada dia. Não só as lições escritas, mas as lições faladas que se fazem ecoar na sua audição espiritual. Esta fica por sua conta. A fé. Jesus deu a você todos os recursos, todos os talentos para que você conquiste, busque e faça crescer dentro de você a fé. A herança de Deus está muito tênue na sua alma, mas você vai fazê-la crescer. Ser forte e conquistar todos os valores que o homem precisa para ser feliz através da fé. Ela não é dos lábios. Ela é da alma. Ela é a saúde da alma. Ela é a luz da alma. Ela é o poder que faz a sua alma vibrar em sintonia com o superior. E o mundo espiritual superior está ao seu dispor, ao nosso dispor. O mundo terreno não. Você chora e sofre para conquistar alguma coisa. Por quê? Você ainda não aprendeu a buscar primeiro o reino dos céus. E tudo mais o Pai lhe dará por acréscimo da divina misericórdia. Creio nisto. E vamos estudar a doutrina espírita. Procurar entender a mensagem espiritual ali contida. Não fique só na letra. Mas veja com os olhos do espírito o poder daquelas letras. O espírito que está atrás daquela letra, daquela frase, daquela mensagem. E a espiritualidade estará sussurrando aos seus ouvidos. Lhe dando bom ânimo. Coragem, meu filho. Jamais lhe abandonarei. Fiquemos com Deus. Amém. 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 Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivíduo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada do que temer, apenas caminhar, a sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade externa é assim. De nunca é que obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo, e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade externa é assim. De nunca é que obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo, e a vida dedicado ao Espiritismo. Amém. 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 Amém.